Os pivôs são cada vez mais usados para irrigação de pastagens, visando reduzir a estacionalidade forrageira da pecuária tradicional, garantir maior segurança alimentar ao rebanho e aumentar a lucratividade do produtor. No entanto, alguns pontos importantes precisam ser levados em conta antes da instalação. Na reportagem Pivô, Faça a lição de casa antes de instalá-lo, da edição de maio da revista DBO, a editora Maricela Franco levantou alguns desses pontos. Agora você confere mais recomendações técnicas sobre o tema com Paulo César Costa, consultor sênior de pecuária de corte do Reagro. Acompanhe! Se a gente pensar que o pastejo extensivo trabalha com uma unidade animal por hectare e um sistema irrigado intensivo, chegando a uma média de oito unidades animal por hectare, ele pode causar impacto no sistema como um todo. Por exemplo, se a gente tiver 5% do total da área nesse sistema aqui, a gente pode crescer 35% na taxa média de lotação da fazenda. Se a gente chegar a ter 10% da área irrigada e dubada, a gente pode chegar a ter 1,7 unidade animal por hectare. Então, realmente, você tem um sistema desse integrado com o resto da fazenda, que isso pode trazer impacto no sistema de produção como um todo, além de você ter um controle total da situação de unidade de solo e produção de capricha. Como esse sistema é muito intensivo, a gente tem que tomar um certo cuidado com a quantidade de animais que a gente trabalha por hectare. Então, se a gente pensar que são 8 unidades animal por hectare, em determinados momentos pode chegar 10 unidades por hectare ou até mesmo 11 unidades animal por hectare, a gente vai ter um tamanho de lote muito grande, dependendo do tamanho dessa área. Então, para a gente pensar, podemos ser com um animal de recria, às vezes, 15 animais por hectare ou até mesmo 20 animais por hectare. É uma densidade muito alta e que a gente tem, então, que a gente tem que tomar alguns cuidados para que não tenha muito impacto no ganho de peso dos animais. A partir dessa premissa é que você pode chegar a ter até 20 animais por hectare, animais de recria por hectare. Se você trabalhar com áreas muito grande, os lotes podem chegar a ter, por exemplo, no caso de 35 hectares, até um lote com 700 animais. Então, a gente põe como premissa que esse deveria ser o limite. Então, se você for trabalhar com apenas um lote, esse pivô não deveria ser maior do que 35 hectares. Outra coisa que é importante dizer é que esses sistemas intensivos, eles não visam um ganho médio diário muito alto por animal. O objetivo desse sistema é trabalhar com a produção por hectare. Nesse sistema é possível alcançar de 80 a 100 arrobas produzidas por hectare em ano. Mas, em compensação, o ganho médio diário dificilmente ultrapassa 650 gramas por boi dia. Então, volto a dizer, não é o caso de ganho individual. O principal foco aqui é ganho por hectare. O custo da rouba produzida nesse sistema, ele fica em torno de 160 a 180 reais por hectare, levando em conta tudo, suplementação, energia, adubação, mas não leva em conta o ágio dos bezerros quando entram no sistema. O tipo de capim mais utilizado nesse sistema rigado é o Tifton 85, que é esse que a gente está vendo aqui. E também os capim do gênero pane, normalmente, bombassa ou zúrio, que são os mais utilizados. Esses dois capim têm vantagens e desvantagens, cada um, as suas características. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. No caso do Tifton, ele tem um custo de implantação muito maior, porque ele é plantado através de mudos. Normalmente, esse custo da muda, para um hectare, fica em torno de 2 mil reais por hectare. Então, o que normalmente se faz, para estabelecer um sistema desse aqui, é você fazer um canteiro de mudos, e aí você vai replicar essa muda depois de 80, 90 dias. Lembrando que cada hectare de muda pode replicar para mais 8 a 10 hectares. Então, normalmente, é o que se faz em sistemas contíficos. Ele tem, agora, como vantagem, alto valor do circuitivo, alta resposta do bação. Então, é um capim de manejo mais simples pelo porte que ele tem, esse é um porte mais baixo. E ele é um capim também, importante isso, ele é mais tolerante às temperaturas de inverno, porque um dos limitantes é a temperatura de inverno. Aqui, agora, a gente já está num pivô, também de pastejo de capim zúrio. E é interessante observar, como nós estamos agora no final do mês de abril, já dá para perceber que o capim já soltou a inflorescência, soltou a panícola de sementes, e a capacidade de suporte cai drasticamente após essa situação. Para vocês terem uma ideia, a gente vinha caminhando aqui com 10, 9 e até 8 a, caindo agora nessa época, e depois da emissão da semente, a capacidade de suporte agora já está em 4 unidades do animal por hectare. Então, o sistema que precisa de fazer um ajuste rápido, então, tirar animais de dentro do pivô, e aqui no caso, ou eles vão para o confinamento, ou vão para um pasto de sequeiro, para que o sistema fique ajustado, que a taxa de dilatação fique ajustada com a capacidade de suporte do pivô nesse momento agora. No mês de maio, mês de junho, a capacidade de suporte cai mais ainda, porque vai diminuindo a duração dos dias, e a temperatura também vai caindo. Então, quando você utiliza o capim Zuri, que é um capim de formação mais barata, porque é feito através de semente, tem a vantagem de ser mais barato na implantação, mas, em compensação, chega agora, a partir do outono e inverno, a produção do capim cai bastante. Em resumo, esse é um sistema muito produtivo, mas também muito intensivo, que requer uma administração muito cuidadosa, para que você possa ter bons resultados e eficiência no sistema de produção. Obrigado. Obrigado.